O volante Bruno chegou ao Havaí em 2007. Sofreu algumas lesões, já foi emprestado ao Bahia e voltou ao Leão da Ilha. Hoje, o contrato com o Havaí é até 2014. No início do ano, o volante estava confiante de que iria permanecer no elenco havaiano? Minha vontade de ficar aqui. O Carlito, quando na renovação do grupo, me chamou para conversar. Tive uma proposta para sair, mas conversei com ele e minha vontade era de ficar. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Bruno foi campeão catarinense no time, se tornou o jogador com maior média de desarmes certos na Série B, mas o momento atual é de crise com o clube. O jogador está fora do próximo jogo contra o Paraná. O gerente de futebol, Marcelinho Paulista, disse que o afastamento foi por conta de uma falta grave. O Bruno cometeu uma falta grave, o Emerson avaliou, tem a posição dele, está fora do jogo, já foi punido internamente, continua dentro do grupo, só que para essa partida ele está fora. Que falta foi essa, ninguém sabe, até porque nem o atleta, nem o Marcelinho quiseram falar. Uma falta grave, infelizmente a gente tem que manter a ordem, temos um grupo, não está sendo usado como para ser bode expiatório dos outros, mas sim para entender que tem uma linha que tem que ser seguida, como eu falo, é uma falta grave e aí os problemas a gente resolve internamente. No dia do afastamento foi postada na página do Facebook, que Bruno compartilha com a esposa, a seguinte declaração. Se toda vez que um jogador chegasse no seu clube bêbado, o clube tomasse a atitude de multá-lo a metade do salário, garanto que nunca mais ninguém aparecia assim para treinar. Ainda mais na situação que o time se encontra. Tem hora que penso como o mundo é injusto, tem tanto que você vem lutando, buscando e não tem a chance que outros têm, e aqueles que têm a chance jogando fora. Ô mundo injusto esse! Não se sabe a qual jogador e a qual time Bruno se referia, mas aí aumentaram as especulações. Mesmo antes da polêmica, já se falava na ida de Bruno para o Náutico. Nas redes sociais, alguns confirmam, outros dizem que não há nada certo. O gerente de futebol, Marcelinho Paulista, nega qualquer negociação e quer encarar a situação atual de Bruno com normalidade. Eu vejo isso com muita tranquilidade mesmo, porque vivenciei isso, as faltas às vezes acontecem, o Bruno já se colocou, entendeu o motivo, entendeu a falta que ele cometeu. Aí você vai me falar, pô, mas vai ser punido, vai punir o Havaí tecnicamente? Vamos, quando for necessário, vai acontecer isso sim.